Saúdo a todos, internautas, com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o Diácono Otoniel, da igreja Embracui, e nesta manhã estaremos meditando na Palavra do Senhor no livro do profeta Daniel, capítulo 1, do versículo 1 ao 8, que diz No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Siná, para a casa dos seus deuses, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E diz o rei, as penais chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, e da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, e instruídos em toda a sabedoria, e sábios em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei. A fim da que fossem ensinados na letra e na língua dos caldeus, e o rei lhes determinou a ração de cada dia da porção do manjar do rei, e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por três anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam, dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, e o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Bel de Sazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abednego. E Daniel assentou no seu coração, não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse, não se contaminar. Amém. Nessa passagem aqui do livro do profeta Daniel, nós vemos que o rei Nabucodonosor vem a Jerusalém, que se tia e domina, e traz cativo alguns jovens para a Babilônia. E ali no meio deles se encontra dos jovens que foram levados cativos, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Nós vemos que os jovens que foram para lá tinham em média de 12 a 14 anos, mas Daniel tinha aproximadamente de 15 a 17 anos, ele conhecia muito bem a palavra de Deus, e as leis de Moisés. Então ele colocou em seu coração a não se contaminar com o manjar do rei. Com isso, Deus se agradou da obediência dele. Um fato muito importante que nós vemos nesta passagem, a obediência. Daniel pôs no seu coração em obedecer as leis de Deus, as leis que ele aprendeu lá em Judá. E ele colocou em seu coração, e Deus se agradou disso, da obediência de Daniel. Nós vemos que Daniel, apesar dos tempos passados, não se desviou do caminho do Senhor. e nós vemos que a obediência traz retornos benéficos para nós. E é um fator muito importante, jovens, a obediência a Deus, a obediência às leis de Deus. muito importante. Apesar dos anos, nós vemos que Daniel passou por momentos difíceis, momentos que talvez perderiam a sua vida. mas apesar da obediência que ele teve em Deus, foi firme na obediência, e Deus se agradou dele. E livrou-o. Nós vemos aqui, foi jogado na cova dos leões, mas por causa da subediência, Deus o livrou. Qual pai que gosta do filho desobediente? Eu não conheço um pai que gosta. Assim é o nosso Deus, nosso Pai Celestial. Quando nós somos obedientes a esse Deus maravilhoso, Ele se alegra, Ele se sente honrado de ter um filho obediente. Por isso, que possamos ser cada vez mais obedientes ao nosso Deus, que com certeza teremos vitória momentos onde nós mais necessitaremos, o Senhor estará conosco entrando e nos dando a vitória. Que o Senhor possa nos abençoar, em nome de Jesus.